E aí galera do sexto ano, bom dia, sou o professor Kleber Guedes, vamos começar mais uma aula. Sou o professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. E aí galera, bom dia, estamos agora começando a nossa aula de Língua Portuguesa, tá bom? Nossa aula voltada para Interpretação Textual, finalmente vamos usar o nosso livro didático, tá bom? O livro de Português, Aralibar Plus, da Editora Moderna. Por conta que as duas primeiras semanas de aula eram só conteúdos revisionais, sondagem, então hoje sim a gente vai usar o livro, tá bom? Então todo mundo aí com o livro na unidade 1, Língua e Linguagem. Linguagem, Língua e Fala vai ser o foco da nossa aula de hoje. Começando aqui pelo conceito de Linguagem. Linguagem vai ser um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens e gestos. Resumindo pessoal, Linguagem, a linguagem é o ato da fala, é a comunicação, tá bom? É o ato de você se expressar, beleza? Diferentes linguagens. Então ó, no nosso dia a dia convivemos com diferentes linguagens, as chamadas línguas naturais como inglês, francês, português, russo, guarani. Nós nos comunicamos logicamente em língua portuguesa, né? Nossa língua materna, tá bom? Mas existem outros tipos de linguagem, como pintura, dança, música, sistemas gestuais como libras, sistemas particulares de signos como logotipo, quadrinho. Ou seja, galera, a linguagem é heterogênea. Existem diversos tipos de linguagem, tá bom? Nós nos comunicamos através da língua portuguesa, certo? As pessoas que têm deficiência, né? As pessoas que têm alguma necessidade especial se comunicam através da linguagem de libras, por exemplo, tá bom? Ou então da linguagem do braille, tá bom? Mas todas elas são consideradas linguagens, tá bom? Não apenas a linguagem oral da fala é considerada linguagem. Existem diversos tipos de linguagens diferentes. Enquanto a língua, a língua é um código, né? Formado por palavras e leis combinatórias, no caso o alfabeto, né? Por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Tô falando o alfabeto em relação à linguagem mais comum, né? A linguagem verbal, falado e escrita. Língua, variação e norma. Existem situações em que a língua se apresenta de forma diferente, o que é normal. E fatores que favorecem essas variações. Como, por exemplo, região geográfica, sexo, idade, classe social, profissionais, grau de formalidade do texto, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que são os diversos tipos de variações linguísticas que existem. Professor, mas o que é variação linguística? Então, só para resumir aqui. A variação linguística é o fato de que nós falamos diferente uns dos outros, tá bom? E são vários os fatores que fazem com que a gente fale diferente. Nem todo mundo se expressa de modo igual. Cada um tem o seu jeito de falar, cada região do Brasil tem a sua forma de falar, tá bom? E a gente vai estudar isso na próxima aula. Tipos de linguagem. Então, olha, no cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, pessoal, é aquela falada ou escrita, tá bom? E a linguagem não verbal pode ser imagens, pode ser fotografias, pintura. A gente vai ver exemplos aqui na aula. Então, começando aqui pela linguagem verbal. A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como um meio de comunicação, tá bom? E já a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é o uso de, ó, vou dar aqui vários exemplos para vocês. Imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, até mesmo o tom de voz, a postura corporal, né? Quando você tá falando e gesticulando, música, mímica, escultura, gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal, ela pode ser até mesmo percebida nos animais. Por exemplo, aqui, ó, vamos dizer um cachorro, né? Quando ele tá balançando a cauda, quer dizer que ele tá feliz, né? Mas quando ele coloca a cauda entre as pernas, é um sinal de medo, de tristeza, tá bom? Então, até nos animais a gente consegue identificar essa linguagem não verbal. Vamos agora para alguns exemplos, ó. Por exemplo, cartão vermelho em um jogo de futebol. Cartão vermelho, o juiz, ele não precisa falar assim, ó, você tá fora do jogo. Simplesmente ele mostra o cartão vermelho. E quando ele mostra aquele cartão vermelho, de acordo com as regras do jogo de futebol, o jogador já sabe, o técnico já sabe, todo mundo já sabe, os telespectadores, o narrador, que aquele jogador ali, ele tá sendo expulso do jogo. Por quê? Porque ele cometeu uma falta, né, grave, né? Uma falta considerada grave no futebol. Então, o cartão vermelho vai ser a denúncia de uma falta. Então, não precisa estar escrito nada no cartão, né? Você está fora do jogo. Simplesmente o cartão vermelho, a cor vermelha do cartão, já representa isso. Tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos. Linguagem verbal. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Aqui nós vamos ter as duas. Por quê? Linguagem não verbal relacionada às palavras. E linguagem verbal. Linguagem não verbal relacionada à imagem, né? Temos aí o sol, o cacto, certo? Representando aí como se fosse o Nordeste, né? Mas a gente sabe que o pinguim é um animal que mora no frio. Então, é como se o Polo Norte, como se o Polo Sul ficasse tão quente quanto o Nordeste. Tá bom? A gente sabe que o Nordeste, historicamente, sofre com diversas secas. Mas aí tem aí uns ossinhos, né? Representando que animais morreram de fome e de sede. Então, o sol quente, o cacto, o pinguim suando, a imagem do pinguim. Tudo isso é linguagem não verbal. Enquanto a palavra, o Xente, o Polo Norte, 2100, é linguagem verbal, porque é escrita. Então, a junção das duas é uma linguagem mista. Linguagem mista é a mistura da linguagem verbal com a não verbal. Chegando agora sim, chegando aqui na placa de trânsito. Tem proibido virar à direita. Então, o motorista, pra tirar a carta de habilitação, ele precisa aprender sobre as placas e as regras de trânsito. Então, o motorista tem a obrigação por saber que esse sinal aí representa que é proibido virar à direita. Tá bom? Por mais que não tenha escrito nada na placa. Não precisa estar escrito na placa. Proibido virar à direita. O próprio símbolo já é um tipo de linguagem. Então, a gente configura essa linguagem como uma linguagem não verbal. Aquela passada dos pinguins seria uma linguagem mista, né? Porque tinha mistura. Essa aqui é apenas uma linguagem não verbal, porque não tem palavras. Vamos para mais um exemplo aqui. Pronto. Essa imagem que nós temos aqui também vai ser linguagem não verbal, porque nós só temos uma mulher levando o dedo à boca pedindo silêncio. Tá bom? Isso aqui configura uma linguagem não verbal. Isso aqui é bastante usado em bibliotecas, que é um lugar que não pode estar fazendo barulho, porque é um local de leitura, concentração. Também é usado em hospitais, porque em hospitais você não pode estar fazendo barulho, porque ali tem pessoas enfermas, tem pessoas sendo atendidas, precisando de um tratamento. Então, essa imagem aí não precisa estar nada escrito, dizendo não faça barulho, proibido conversar. Simplesmente a imagem já representa que é proibido fazer barulho conversar, tá bom? Então, aí seria outro modelo de linguagem não verbal. Agora nós temos um semáforo, tá bom? Semáforo nós sabemos que ele é outro modelo de linguagem não verbal, porque ele não tem palavras. Simplesmente tem a cor vermelho, que indica que você tem que parar e esperar. O amarelo, que é onde ele está agora, indicando a atenção, né? Semáforo com sinal amarelo, advertindo a atenção, que você tem que ficar atento, porque o sinal já vai fechar, certo? Então, você tem que esperar também, tá bom? É atenção, fica alerta. E o vermelho, então se você estiver passando, é que passe rápido, porque já vai mudar a cor. E o sinal verde, a gente sabe que representa passagem livre, né? O sinal verde significa que você pode passar, tá bom? Intenção comunicativa. Quando as pessoas interagem por meio da linguagem, há sempre uma intenção, explícita ou implícita, de modificar o pensamento ou o comportamento do interlocutor. Não existe texto neutro. Não há fala ou escrita vazia de sentido. Assim, é possível dizer que toda situação comunicativa é pautada em uma intenção comunicativa. E o sucesso das interações verbais, seja na condição do locutor, seja na do interlocutor, depende da capacidade de o falante lidar com a intencionalidade. Pois, por meio dela, é possível impressionar, ordenar, ofender, persuadir, informar, pedir, implorar, solicitar, entre outras coisas. Então, dependendo da intenção comunicativa do falante, ele organizará a linguagem, embora a maioria das pessoas acredite que o uso da linguagem se dá de modo automático. Segundo a gramática de Cereja e Magalhães, é por isso que raramente se percebe que o modo como se organiza a linguagem está diretamente ligado à função que se deseja dar a ela. E isto é a intenção do locutor. A linguagem desempenha sempre uma função na comunicação, de acordo com a ênfase que o falante queira dar a um dos componentes do ato comunicativo. Nas palavras de Medeiros, a linguagem estrutura-se em função do fator de comunicação, referente ao emissor, receptor, canal, mensagem, código. Aqui se inclina. Também é outra passagem que dá gramática, beleza, galera? Dependendo do objetivo da comunicação, o locutor recorrerá a determinados elementos da linguagem. E por fim, nós chegamos nos nossos exercícios, tá bom? Vocês vão fazer o exercício nas páginas 26 e 27, que é o estudo da língua. São apenas três questões, perguntas e respostas. Vocês vão transcrever para o caderno e enviar para o Google Class. Então, beleza, galera? Tchau, tchau e até a próxima aula! Tchau, tchau!